Dizer que guarda um pouco bar pra mim no céu Logo que eu for pro Beleleu A minha vida só eu sei como guiar Pois ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder arder Não vou querer meus olhos escurecer Pois eles querem meu sangue Verão no meu sangue só no fim Se eles querem meu corpo Só seguir o meu sangue E os opressores tentam me guardar Tremendo me sentir como um clown E eles pensam que eles me colocaram no wrong Eu digo, forgive eles, não sei o que eles fizeram Pois as sure as o sol brilharia Eu vou conseguir meu sangue agora, o que é meu E eu vou conseguir meu sangue agora, o que é meu sangue agora? Eu vou conseguir meu sangue agora, o que é meu sangue agora? One and more And I keep on fighting for the things I want Cause I know that when you're dead you can't But I'd rather be a free man in my grave Living as a puppet or a slave And as sure as the sun will shine I'm gonna get my share now, watch mine And then the harder they come The harder they fall When I know Hey, the harder they come The harder they fall When I know Hey, the harder they come The harder they fall When I know When I say Harder they come Harder they fall When I know Diversão!